Música Uma cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília, marcou a concessão de um milhão de bolsas do ProUni, Programa Universidade para Todos. Neste primeiro semestre, foram ofertadas 195 mil bolsas em 1.321 instituições de ensino superior particulares, entre universidades, centros universitários e faculdades. Veja como foi a cerimônia. O Programa Universidade para Todos, o ProUni, foi criado em 2005 e tem como finalidade a ampliação do acesso ao ensino superior no país. A partir de seleção feita pelas notas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Programa concede bolsas de estudos integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior que, em contrapartida, recebem isenção de alguns tributos federais. O ProUni é destinado a estudantes egressos do ensino médio da rede pública ou da rede privada na condição de bolsistas que tenham renda familiar por pessoa de até três salários mínimos. Dando início à cerimônia, assistiremos à exibição de vídeo institucional. Ele tentou medicina. Naquela época, acho que foi o primeiro ano que teve o ProUni. E eu pedi que ele não se inscrevesse nem para o Rio e nem para São Paulo, porque para nós é uma região muito perigosa. Eu tinha trazido uma mala com todas as minhas roupas, porque eu não pretendia voltar para o Pará tão cedo. E minha mãe tinha mandado mais uma caixa que vinha até mais ou menos a cintura com tudo que ela pudesse imaginar. Arroz, feijão, leite, pimenta, tudo, porque a gente não tinha ideia do que era o Rio de Janeiro. Eu não sabia o que eu ia encontrar aqui. Ele é a Maria dele, não sei nem onde eu vou dormir hoje. Imagina você passar seis anos num lugar que você não tem pai, não tem mãe, não tem nada, ninguém ia recorrer, e ainda assim ter que enfrentar todos os problemas sozinha. Então foi como uma medida preventiva. Eu tentei me cercar de gente para poder viver aqui. Nossa, e se não der certo? Falei, mãe, eu não sou mais nenhuma criança. Se não der certo, eu pego a mala e venho embora. No outro dia vai ser muito fácil, agora eu não posso deixar isso passar. Até mesmo porque eu tenho duas irmãs menores, e eu sempre quis dar exemplo para elas. Não vai chegar em 20 mais a sala para vocês, não. Tem muito bom cista na minha sala, nossa maioria. E são todos bons alunos. Talvez nós sejamos os melhores alunos da nossa sala. Eu saio de casa entre 5 e 5 e 10 da manhã, mais ou menos. Venho, pego ônibus, trem, dois metrôs, ando um pedaço a pé, chego até aqui, fico até por volta de meio dia e meio, uma hora. Daqui eu saio, vou do serviço. Quando chegou no segundo grau, eu fiz o primeiro e o segundo anos, depois parei. Parei por uma série de motivos, para poder ter minhas coisas que eu queria comprar, de vez que meu pai me puder me dar, então eu optei por fazer isso. E aí, depois de 14 anos, parado, eu resolvi terminar o segundo grau. Aí entrei na internet para ver o que era esse tal de ProUni, e aí fiquei maravilhado com a oportunidade que eu não sabia que tinha. Eu não posso falar para o meu filho que não tive oportunidade, por causa do ProUni. Meu filho não vai poder falar para os meus netos que não teve oportunidade. Acho que isso acabou, a oportunidade está aí para todo mundo. Todo mundo tem sonho de ter casa, de ter carro, então eu tinha o sonho de fazer faculdade, de me formar. Eu sou a primeira da minha família a se formar. Pô, cara, eu vibrei bastante, assim, porque a minha primeira entrevista importante foi a maior imagem, né? Quando eu fui me inscrever no ProUni, eu falei, ah, vou me inscrever no ProUni, na Santa Casa, ali em fonoaudiologia, mas eu acho que eu não vou ser chamado. Foi de primeira chamada, assim, então eu fiquei hiper feliz, porque eu recusei a vaga na USP. Eu tinha ficado em terceira chamada na USP. Basta! 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 Eu espero da vida? Atualmente eu estou esperando para saber se eu vou ou não estudar nos Estados Unidos. Por seis meses ou um ano, fiquei de primeiro suplente no programa Ciências Sem Fronteiras. Há três anos atrás eu não imaginaria que eu ficaria de suplente para estudar em Harvard também. Teve uma vez, minha mãe fazia faxina nesse prédio. E aí a minha mãe me trouxe numa dessas faxinas. E era um dia de chuva e eu via os pingos de chuva na janela. no vidro. E aí eu voltei como estagiário do IBP. E aí nós fomos fazer reunião no prédio da Petrobras. Foi a primeira vez que eu entrava nesse prédio, depois desse dia que eu entrei com a minha mãe. Os meus avós, eles vieram do Espírito Santo, eles são labradores, eles trabalham em casadas de café. Então, assim, os meus avós já eram escravos mesmo, de verdade. E aí eles queriam sair muito de lá, eles queriam estudar, porque minha avó não podia estudar, meu avô também não. Meu avô chegou a terceira série e minha avó a quarta. E aí eles falaram assim, não, a gente precisa sair daqui, precisa melhorar de vida. Então meu avô foi, depois minha avó foi, aí eles se conheceram lá no Rio e vieram para cá. Nesse meio tempo, vieram, lógico, os meus tios, a minha mãe, e todos com essa expectativa de melhorar de vida, de estudar um pouco mais, de um pouco mais à frente. Então meu avô sempre lutou e ainda luta para que todos estudem. A bolsa para a gente é tudo, entende? A bolsa para mim ali é minha inserção no mercado de trabalho, é minha modificação de vida, é meu carro novo daqui a três anos, é minha casa, é isso que eu tenho. Neste momento, viremos palavras da doutora Carla Laís Ribeiro da Costa, médica do programa Saúde da Família, formada pela Faculdade Nova FAP em Teresina, Piauí, com bolsa integral do ProUni. Senhora Presidente Dilma Rousseff, autoridade. Bom, falar sobre a importância do programa Universidade para Todos, ProUni, em nome de um milhão de alunos assistidos pelo mesmo, tornou-se a tarefa árdua, tendo em vista que isso reflete um milhão de histórias diferentes, em um milhão de sonhos realizados. Então, vou tentar resumir tudo no meu sonho. Sou Carla Laís Ribeiro da Costa, nasci e cresci em Teresina, no Piauí. Fui sem qualquer dúvida uma criança feliz. Meu pai era promotor de vendas, trabalhava em uma empresa de transportes, e minha mãe era costureira, proprietária de um pequeno comércio onde vendia suas confecções. Nós tínhamos casa própria e um carro. Eu e os meus irmãos estudávamos em escola particular. Eram dois irmãos. E foi assim até o final do meu ensino fundamental 1. No final desse período, as coisas começaram a mudar. A empresa na qual meu pai trabalhava faliu, o comércio da minha mãe também faliu, vendemos a casa, o carro, e fomos morar com meus avós paternos. Meu pai, desempregado, voltou a estudar no curso de Geografia na UF, o qual eu tinha trancado anteriormente. E minha mãe passou a costurar sob encomenda para manter a casa. Até hoje eu não sei como ela conseguia trabalhar até a madrugada. Eu e meu irmão mais velho fomos estudar em uma escola pública, e minha irmã mais nova em uma particular, na qual meu pai havia conseguido uma bolsa. E junto com tudo isso, houve a chegada de mais uma irmã. Foi um período difícil. Não foi pior por causa do amparo dos amigos. Foi neste período que conhecemos o valor de uma cesta básica, a qual nós precisamos não foram poucas às vezes. E quando parecia que não podia ficar pior, mamãe ficou doente. Eram tantos os problemas que entrou em depressão. Meu pai conseguiu estágio remunerado, por conta do curso de Geografia é uma escola. E no ano seguinte, conseguiu bolsa de estudo para mim e meus irmãos. Então foi a vez dele de segurar as pontas enquanto mamãe se tratava. Foram sete anos de sufoco. Foi quando tivemos que sair da casa que estávamos e fomos morar de aluguel. Minha mãe já melhor da doença, eu costurava em casa, e meu pai havia conseguido emprego como professor. Nesta época eu já entraria no ensino médio. Então eu fiz o teste seletivo do Centro Federal de Educação Tecnológica do Piauí, Cefete, hoje IFIP. E passei. Foi lá que eu cursei todo o meu ensino médio. E é chegada a hora de prestar vestibular. E eu tinha um sonho, estudar medicina. Do outro lado, eu tinha medo de não conseguir frustrar todos. Além disso, também havia necessidade de entrar logo na universidade, porque eu não poderia me dar o luxo de ficar fazendo cursinho no seguinte caso não passasse. Então o que eu fiz? Fiz prova para Educação Física em uma instituição e fiz para Medicina na outra. Passei só para Educação Física. Mas eu lembro como se fosse hoje, que foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque afinal eu teria uma profissão. Mas, quando menos espero, o governo lança um programa, para a UNE, onde ele concederia bolsas de estudo de ensino superior em instituições privadas, utilizando a nota do Enem. Exame que eu havia realizado achando que não teria valor algum. Então eu fiz minha inscrição no curso de Medicina, de instituição da minha cidade. E aconteceu. Eu, aos 17 anos, iria ingressar no curso de Medicina. No início foi meio difícil. Lá estava eu, cursando Medicina, no meio de uma turma, onde só haviam pessoas da alta classe social. Eu me sentia um peixe fora d'água. Mas, ao contrário do que eu pensava, fui muito bem recebida e cultivei boas amizades. Então surge outra preocupação. Como é que eu vou me manter nesse curso? O curso era de turno integral e eu não teria tempo para exercer outra atividade. E o que eu não sabia era que o governo tinha pensado em tudo. Havia sido criada a Bolsa Permanência, que era uma ajuda de custo destinada aos alunos que estudavam em tempo integral. Agora, só me restava estudar. Não foi fácil concluir o curso, mas muitas vezes achei que não conseguiria, mas hoje eu estou aqui. Aos 24 anos, sou médica, formada há um ano. Trabalho no programa de saúde da família e dou plantões em hospitais de urgência e emergência da minha cidade e dos arredores. Eu posso dizer com toda certeza, eu sou uma profissional realizada. E tudo o que eu consegui até hoje foi além das minhas expectativas. Hoje, meu pai continua sendo professor. Minha mãe parou de costurar. Ela hoje está cursando o segundo período do curso de psicologia, o qual eu estou custeando. Minha irmã mais velha, tem 28 anos, é professor de educação artística com habilitação em música. Minha irmã, aos 21, é educadora física. Minha irmã mais nova, aos 15, curso primeiro ano do ensino médio. Além de tudo isso, hoje eu sou convicta de que eu sou uma profissional de qualidade. Eu estou comprometida com a transformação social do nosso país. Então, em nome de um milhão de alunos, eu quero agradecer. Eu quero agradecer ao governo Lula, agora ao governo Dilma, por mudar nossas histórias, por nos dar a oportunidade de ter um final diferente. A vocês, meu muito obrigada. Você acompanha a cerimônia que comemora um milhão de bolsas concedidas pelo ProUni. Para o uso da palavra, o presidente da União Nacional de Estudantes, Daniel Iliescu. Boa tarde a todos. Cumprimento em especial, primeiramente, nossa presidenta Dilma Rousseff, nosso ministro da Educação, Fernando Haddad, com quem convivemos durante todos esses últimos anos, presidente do Senado José Sarney, ex-membro da União Nacional dos Estudantes, e a nossa ministra Glaise Hoffmann, ex-membro da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, motivo pelo qual eu aproveito para cumprimentar a Manuela Braga, nossa presidente dos Estudantes Secundaristas do Brasil, da UBS, que também está aqui entre nós. Hoje é mais um dos dias em que a gente tem se habituado a viver no Brasil de muita alegria, por se tratar de um dia de conquistas, de conquistas para o nosso povo, para a nossa juventude. O ProUni, que chega à sua milionésima bolsa, é o maior programa de inclusão educacional do nosso continente, da América Latina e Caribe. É um programa que, ao lado de outras iniciativas importantes na área da educação dos últimos governos, como o ReUni, como o FIES, como o Pronatec, o processo de cotas, reservas de vagas, interiorização das universidades, abertura de cursos noturnos, tem mudado o perfil do estudante universitário e de ensino técnico no Brasil, ajudando assim a construir um novo Brasil, que nós entendemos que estamos construindo. Conheci o ministro Haddad no encontro do ProUni, no encontro estadual de estudantes do ProUni no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, na ocasião o prefeito era o senador Rindberg, ex-presidente da Uni. Também foi o ProUni que trouxe o ex-presidente Lula ao Congresso da União Nacional dos Estudantes, no mês de julho passado, em Goiânia, quando o presidente foi também comemorar o fato de que chegaríamos à milionésima Bolsa, marcando o seu primeiro encontro depois de sair da presidência da República com o movimento social brasileiro. E o ProUni é um dos pilares da construção desse novo Brasil, na nossa opinião, o de abrir oportunidades para a juventude pobre do nosso país, não são quaisquer pessoas e não são apenas números. Né, Carla? Muitas lágrimas e gritos de alegria marcam a vida de milhões e milhões de pessoas, para além de um milhão de prounistas das suas famílias, com as oportunidades que não só ajudam essas famílias, mas ajudam sem dúvida alguma o Brasil a percorrer um caminho de mais justiça e desenvolvimento. O ano de 2012 é um ano especial, na nossa opinião. Ele marca para a União Nacional dos Estudantes, no dia 11 de agosto, completar os seus 75 anos. Esperamos estar comemorando com as obras da nossa sede na Praia do Flamengo em pleno vapor. É também o ano em que o nosso país, o Brasil, comemora 190 anos de independência. Rumo, portanto, aos 200 anos, o Brasil mais 10 anos, e o que nós queremos do Brasil daqui a 10 anos, ao comemorar seu bicentenário como nação, sem dúvida alguma o Brasil com mais gente na universidade, com mais trabalho, com mais educação, com menos desigualdade, com menos dependência. O Brasil de hoje, que é um Brasil que ultrapassou a Inglaterra recentemente na economia e vai ultrapassar a França, e quem diria, presidenta, nos seus tempos de movimento instantil, que você seria chamada ou convidada pelo presidente dos Estados Unidos para dar umas palestras sobre economia, já que o Brasil tem sido uma referência no mundo de crescimento sustentável e inclusão através da educação. Nos últimos 10 anos são marcados por muitas mudanças históricas, mudanças marcadas por pessoas que estão aqui nessa sala, como sem sombra de dúvida o ministro Fernando Haddad. Mas essas mudanças, por mais importantes que sejam, não nos satisfazem e nem podem nos satisfazer, muito pelo contrário, nos aguçam a perseguir mais mudanças pelos próximos 10 anos, pelos próximos 10 dias, hoje. É sabido aquele lema, são sábias aquelas três prioridades, presidenta? Avançar, avançar e avançar. E, na nossa opinião, isso significa, aproveitando a discussão que se trava hoje no país do Plano Nacional de Educação, que pensa a educação brasileira pelos próximos 10 anos, a valorização dos salários dos nossos professores e servidores da educação, aumento da qualidade da excelência acadêmica das nossas universidades, a ampliação do acesso e das condições de permanência dos estudantes, porque quem passa pelo ProUni sabe que passar é um desafio e permanecer na universidade e se formar é um desafio ainda maior. E que passa, sem dúvida alguma, pelo fortalecimento de iniciativas como, por exemplo, o Projeto Rondon. Eu voltei do Maranhão, de São Luís, estou com a camisa do Projeto Rondon. 460 estudantes de várias universidades do país inteiro, com a missão de percorrer os municípios de menor IDH do nosso país, de baixa população, em especial na região amazônica, ou como o Versus, desenvolvido pelo Ministério da Saúde, ou como o PIBID, desenvolvido pelo Ministério da Educação, que estimula a prática docente e o compromisso da juventude com a educação brasileira, e, sem dúvida alguma, com o combate ao analfabetismo e tantas medidas importantes para se transformar de fato o Brasil. E, sem dúvida, a nossa luta, a luta da sociedade brasileira pelos 10% do PIB, do Produto Interno Bruto para a Educação, para ampliar as possibilidades de financiamento do ProUni, entre outras, em especial do investimento público direto na educação pública nas universidades federais no nosso país. Compreendemos, Dilma, Presidenta, que no início do ano, ao ler e ouvir as tuas opiniões de que a educação é prioridade para o desenvolvimento, é prioridade para o futuro do Brasil, que a senhora está corretíssima e acreditamos profundamente nisso. E acreditamos também que é um desafio do nosso país, de governo, sociedade, movimentos sociais, de lutar para inverter prioridades no nosso país. Justamente por acreditar nessas palavras que a senhora proferiu nos últimos dias, é que entendemos que é preciso mover uma luta para inverter o modelo de desenvolvimento do Brasil, que faz com que aqueles que estão empenhados e mudar o país tenham que conviver com uma conta perversa para o nosso desenvolvimento, que é de comprometer cerca de 50% do orçamento da União, pagando a dívida pública, e está limitado a cerca de 3% a 4% do nosso orçamento da União para investir em educação. Aqueles que, como que estão no governo, se deparam com o desafio de fazer o Brasil crescer, têm que se indignar com essas contas e não podem se conformar com essa realidade. E é por isso que o movimento social em 2012, a exemplo do ano de 2011, que foi o ano do manifestante, enxerga com muita convicção a possibilidade de, nas ruas e nas praças do país, colorir o debate público sobre a necessidade de investir mais em educação e de fortalecer os nossos caminhos, de apostar na juventude, que é o que o ProUni faz, de apostar na juventude brasileira para que novas e novas gerações tenham mais instrumentos e mais possibilidades de fazer o Brasil crescer e de fazer com que o nosso desenvolvimento atenda aos interesses do nosso povo. Eu queria, por fim, sabendo também que, aproveitando a oportunidade da milhosa e décima bolsa do ProUni, é um reconhecimento também ao ministro da Educação, que vai encerrando a sua gestão no Ministério da Educação, reconhecer os avanços que tivemos nos últimos anos, sem dúvida alguma, das contradições, dos limites e virtudes dos últimos governos. A educação, sem dúvida alguma, foi uma área extremamente importante para as novas possibilidades que o Brasil oferece ao seu povo e oferece ao mundo como exemplo. Não foram poucos, ministro, o senhor conhece, melhor do que eu, chegou antes que eu nessa história, os momentos de polêmica aguda na sociedade brasileira, dentro e fora da universidade e mesmo dentro do movimento estudantil que o Brasil viveu, como no debate sobre o ReUni e como no debate sobre o ProUni, que enfrentou resistências dentro da universidade também. E hoje esses preconceitos vão sendo vencidos, por exemplos como o da Carla e de outros um milhão de estudantes que têm feito valer esse investimento que o Brasil fez nas suas pessoas. E queria atestar na presença também de outros ministros, aproveitando para comentar o ministro Gilberto Carvalho, os ministros Patriota e Celso Amorim, dentre outros, de que essa é uma relação de sucesso, a parceria estabelecida, a sensibilidade com a pauta avançada que o movimento estudantil brasileiro apresenta. E a relação democrática com respeito à autonomia das entidades e com muito debate, com muita sinceridade estabelecida entre o ministro Haddad e as entidades estudantis, e eu sei que falo aqui também em nome da UBS e da Associação Nacional de Pós-Graduandos, da NPG, é uma fórmula de sucesso que deve orientar a gestão pública no Brasil e uma concepção republicana de governo. Sem dúvida alguma, ganha essa atenção necessária e produtiva, da qual o ministro Gilberto sempre fala, entre sociedade e poder público. Sem dúvida alguma, ganha o Brasil. E, sem dúvida alguma, nós nos identificamos muito com essa conquista do ProUni, porque é um debate que nasceu nos fóruns do movimento estudantil e nos debates que se faz em relação aos avanços necessários para a educação no nosso país. Queríamos desejar boa sorte na sua caminhada, queríamos alertá-lo de que muito se cobra de quem muito se espera e de quem muito pode e deve contribuir com a luta por uma educação melhor, uma educação que sirva ao povo brasileiro e que essa cobrança continuará após a sua saída do Ministério da Educação e que a presidenta Dilma tenha o êxito de encontrar os rumos nas próximas gestões do Ministério da Educação, na posse amanhã do ministro Mercadante e daí em diante, uma relação em que respeite-se e valorize a opinião da sociedade brasileira e do movimento social. Então, é com muita felicidade que a gente comemora essa Bolsa número 1 milhão do ProUni e dizemos que é bom e ainda é pouco, porque queremos muito mais, porque o Brasil que nós desejamos construir exige um enfrentamento no debate econômico e social do nosso país para que a educação consiga, de fato, proporcionar ao Brasil um passaporte para o futuro e ser um instrumento de mais desenvolvimento sustentável para o nosso país. Parabéns ao governo por essa conquista, mas mais ainda, parabéns para a juventude brasileira, porque ela, sim, independente das políticas de qualquer governo, estão sendo preparadas para construir uma nova geração de mais conquistas. Vamos, Carla, a juventude brasileira transformar o Brasil e o mundo rumo a mais justiça e mais desenvolvimento e uma educação de qualidade para todos. Obrigado. Vamos em busca da Bolsa número 2 milhões para o ProUni. A seguir, fará uso da palavra. o ministro da Educação, Fernando Haddad. Excelentíssimo a presidenta da República Dilma Rousseff, excelentíssimo senador Zé Sarney, presidente do Congresso Nacional, ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, em nome de quem eu cumprimento todos os ministros e parlamentares aqui presentes, queridos presidentes da UNE e da UBS, Carla, em nome de quem eu cumprimento todos os pro-unistas aqui presentes. Presidenta, eu gostaria de contar uma história para a senhora, a senhora não teve oportunidade de ouvi-la da vez que eu contei para o presidente Lula, mas nessa véspera de transmissão do cargo de ministro da Educação, eu gostaria de registrar a gênese desse programa, que só foi conhecido em fevereiro de 2004, mas que teve momentos antecedentes muito significativos. Eu vim para Brasília como assessor do ministro Guido Mantega. Vim com a minha esposa, Ana Estela, que à época assessorava o ministro Cristóvão Buarque. E eu fui incumbido pelo ministro Guido Mantega de tratar de uma lei que passou a ser conhecida como lei das PPPs, das parcerias público-privadas. E a Estela trabalhava com o Cristóvão na sua assessoria e era uma das responsáveis por dar respostas a alguns dos problemas que chegavam ao gabinete do ministro. E uma grande parte das correspondências que chegavam pediam uma bolsa de estudo, uma bolsa de estudo para pessoas que não ingressavam na universidade pública e pessoas que não tinham recursos para pagar uma universidade particular. E ela lembrava de um projeto que eu fui, que eu promovi na gestão Marta Suplicy, na Prefeitura de São Paulo, de troca de ISS por bolsa de estudo. O ISS era de 5%, nós baixaríamos para 2% e os 3% nós trocaríamos por bolsa de estudo. Paulo Teixeira estava na administração, Gilmar Tato estava na administração. E ela me dizia, por que nós não trazemos esse programa para o governo federal? E eu dizia, olha Estela, não funcionou muito bem no município, eu acho que não tem como prosperar. Até o dia que uma mãe mandou uma carta dramática para o Ministério da Educação. Ela estava pagando o financiamento estudantil do filho, como fiadora, de um filho que tinha morrido. Um filho que tinha perdido a vida depois de formado e a mãe fiadora, sem poder, pagava religiosamente o financiamento estudantil, que não contava com um seguro naquele momento. Bom, o FIES foi totalmente reformado, derrubamos os juros, aumentamos o prazo de financiamento, criamos o seguro para a morte e invalidez, toda uma reformulação foi feita. Mas aí a Estela falou, nós temos que fazer alguma coisa, porque não é possível suportar esse tipo de dor, vendo uma mãe passar por essa situação. E eu que estava muito cético em relação a trazer aquela experiência municipal, atendi ao comando da minha companheira. E ela, de um lado, passou a estudar os dados educacionais do setor privado, do censo do INEP, e eu promovi os estudos jurídicos para saber como adaptar aquela ideia à realidade federal. Quando o ministro Tarso Genro toma posse, em janeiro de 2004, portanto, há exatamente oito anos, nós o procuramos, ele me convida, sem saber do ProUni, ele me convida para ser seu secretário executivo. E eu disse para ele, você tem muita sorte, Tarso, nós estamos com um projeto pronto para incluir mais de 100 mil jovens por ano nas universidades particulares. E ele dizia, mas quanto isso vai custar? Eu falei, não vai custar nada. É uma troca de isenção por bolsa de estudo, nós vamos te apresentar. E aí a história é conhecida. O Tarso vai à Câmara dos Deputados, anuncia na Comissão de Educação, à sua maneira, que pretendia estatizar vagas das universidades particulares, aquilo dá uma confusão enorme na imprensa. Todo mundo é contra, a princípio, menos o presidente Lula. E, aos poucos, nós vamos explicando qual era a intenção. Explicamos para o setor privado, a quem eu agradeço, ainda no planejamento, a Estela participa de uma reunião da Secretaria de Planejamento e Investimento Estratégico com alguns empreendedores do setor privado. Vamos à UNE explicar as regras do programa. A UNE, que com razão, naquela época, não compreendia a dimensão e os efeitos do programa, porque imaginava que nós íamos usar dinheiro público vinculado à educação e não uma receita extra-orçamentária, na verdade. E aquilo tudo vai acontecendo com muita luta no Congresso Nacional, muita incompreensão, muita crítica. Não havia... Eu acho que, em 2004, eu não li um único artigo defendendo o ProUni nos jornais. nenhum editorial, nenhum artigo de opinião, nenhum, absolutamente nada. Guardadas as proporções, é que nem o Enem hoje. Apanha todo santo dia. Só que são essas realizações, ProUni, ReUni, Enem, Sinais, FIES, Universidade Aberta, Instituto Federal, são essas realizações que promovem o maior avanço do acesso democrático às nossas instituições de ensino superior. São muitas iniciativas para promover uma reforma só. Na verdade, só no que diz respeito à educação superior, nós tivemos sete grandes reformas que compõem uma grande reforma de acesso. A avaliação de qualidade pelos sinais, a reforma do acesso pelo Enem, a formatação dos cursos superiores de tecnologia com os institutos, a educação à distância com a UAB, a expansão das federais que dobraram o número de vagas de ingresso pelo ReUni e o ProUni. E o ProUni, que já está no seu oitavo ano, e nós temos 919 mil matriculados, e agora já estão selecionados os 195 mil que vão superar a marca de um milhão de bolsas neste ano de 2012. Então, chegar a esse resultado não é fácil. Como não é fácil chegar a nenhum resultado de programa dessa escala. Tudo é muito complexo em todos os ministérios. A saúde é complexa, o desenvolvimento social é complexo, a educação é... Para falar dos ministérios da área social, a cultura é complexa, Aninha. Tudo é muito difícil de realizar e de colocar de pé. Mas os anos vão se passando, os programas vão se consolidando, vão sendo aperfeiçoados e vão mostrando os resultados para o país. Imaginem vocês sair de 3 milhões de matrículas na educação superior e atingir, em 2010, 6,5 milhões de matrículas. Nós mais do que dobramos numa década as matrículas na educação superior. Caberá ao Aluísio, não é, Aluísio? Uma nova rodada de expansão em todas essas frentes, para que nós possamos atingir os indicadores que vão dar sustentabilidade, do ponto de vista educacional, para o nosso desenvolvimento socioeconômico. Aliás, hoje, todas as pesquisas socioeconômicas revelam que a educação teve um papel central nesse ciclo de desenvolvimento. E se nós quisermos manter esse ciclo, nós vamos ter que investir cada vez mais em educação. E o que eu disse aqui, Presidenta, sobre educação superior, eu poderia falar de educação profissional, poderia falar de educação básica, porque as reformas na educação básica e na educação profissional não foram menos importantes. É um conjunto, é um conjunto de realizações que contou, inclusive, com o apoio da oposição para ser realizado. Nós aprovamos duas emendas constitucionais e mais de 50 projetos de lei com entendimento com a oposição, praticamente por voto simbólico, por voto de liderança. raramente um projeto do Ministério, e eu estou falando de dezenas, foi a voto nominal, raramente, a não ser que o regimento exigisse, porque havia uma compreensão de que educação deveria se tornar uma política de Estado. Então, aqui, os agradecimentos são muitos. Primeiro, ao Presidente Lula e à Presidenta Dilma, que mantiveram o seu compromisso em priorizar a educação. Com os meus agradecimentos aos meus colegas ministros, sobretudo da área econômica, que souberam compreender a engenharia financeira do programa. Meus cumprimentos ao Congresso Nacional pela aprovação unânime. Meus cumprimentos ao setor privado, que soube reconhecer nesse programa uma alavanca importante de inclusão, sobretudo da juventude, de baixa renda, de escola pública, que, sem o ProUni, não teria condições de fazer um curso superior. Meus cumprimentos aos estudantes, que foram assimilando essas mudanças todas, corrigindo muitas das nossas propostas e levando à frente a agenda educacional. E, sobretudo, meu cumprimento à Ana Estela Haddad, que se sensibilizou com uma carta de uma mãe que vivia uma situação dramática e soube reconhecer a oportunidade dessa grande transformação. Muito obrigado. Aplausos Neste momento, convidamos o reitor da Universidade Católica de Brasília, o Sr. Cícero Ivan Ferreira Gontijo, para proceder ao ato de matrícula no curso de Medicina do estudante Vitor Lobo, que representa os mais de um milhão de alunos atendidos pelo Programa Universidade para Todos, o ProUni. O ministro da Educação, Fernando Haddad, assina como testemunha o referido ato de matrícula. Aplausos 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 Com a palavra, Sra. Presidenta da República. Queria cumprimentar o presidente do Senado Federal, senador José Sarney, os ministros e as ministras de Estado aqui presentes. Ministro O ministro sr. Fernando Haddad, da Educação. O ministro Gleici Hoffmann, da Casa Civil. O ministro Celso Amorim, da Defesa. O ministro Antônio Patriota, das Relações Exteriores. O ministro José Carlos Vaz, interino da Agricultura. O ministro Ana de Holanda, da Cultura. O ministro Paulo Roberto Pinto, interino do Trabalho. O ministro Carlos Gabas, interino da Previdência. ministro Fernando Pimentel, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, ministra Miriam Belchor, do Planejamento, Orçamento e Gestão, ministro Paulo Bernardo, das Comunicações, ministro Aloysio Mercadante, da Ciência e Tecnologia, ministro Isabela Teixeira, do Meio Ambiente, ministro Gastão Vieira, do Turismo, ministro Fernando Bizerra Coelho, da Integração Nacional, ministro Afonso Florenci, do Desenvolvimento Agrário, ministro Luiz Sérgio, da Pesca, Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral, José Lito, do Gabinete de Segurança Institucional e Delícia Alvate, da Secretaria de Relações Institucionais, Helena Chagas, da Comunicação Social, Luísa Bairros, da Política de Proteção e Promoção da Igualdade Racial, Irine Lopes, da Secretaria de Política para as Mulheres, Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos, Marco Antônio Raup, presidente da Agência Espacial Brasileira. Senhor senador Eduardo Suplicy, senhores deputados federais Henrique Fontana, Gilmar Tato, Nilton Lima, Paulo Teixeira, senhor reitor da Universidade Católica de Brasília, senhor Cícero Ivan Ferreira Gontijo, por intermédio de quem cumprimento os reitores de todas as universidades que formam estudantes beneficiados pelo ProUni. Queria cumprimentar o estudante Vitor Lobo, o milionésimo aluno atendido pelo ProUni, por intermédio de quem eu cumprimento cada um dos mais de um milhão de alunos que foram, ao longo desses anos, beneficiados com uma bolsa integral ou parcial do ProUni. Queria cumprimentar a doutora Carla Laís Ribeiro da Costa, a nossa médica do Programa Saúde da Família e ex-bolsista do ProUni. Cumprimentar também o Daniel Iliesco, presidente da União Nacional de Estudantes, nossos parceiros nesta questão da qualidade da educação no Brasil. Cumprimentar também e dar as boas-vindas para Manuela Braga, presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Cumprimentar os senhores jornalistas, cinegrafistas e fotógrafos. Cumprimentar as senhoras e senhores profissionais da imprensa. Essa cerimônia, para mim, é um marco na história recente do nosso país. E ela é um marco porque eu acredito que hoje, ao destacar, celebrar e comemorar esse um milhão de bolsas concedidas, nós estamos enfatizando a importância que é para nosso país esse processo que levou milhões de estudantes a ter acesso novamente à educação, ter acesso, eu diria, a uma educação que até então estava completamente afastada deles. E aí é importante que a gente lembre uma coisa. Na minha campanha eleitoral, eu visitei uma aluna também de medicina. E essa aluna de medicina, doutora Carla Laís, ela tem uma história parecida e, ao mesmo tempo, diferente da senhora, mas muito parecida. Ela é aqui de Brasília, o pai, a mãe, o seu nonato e a dona Conceição, viviam de salário mínimo. E eles tinham um imenso orgulho, eu quero destacar o lado dos pais e das mães, tinha um imenso orgulho da Lorene Laiane Ferreira da Silva ser médica. Eles diziam assim para mim, a coisa mais importante era que o pessoal da vizinhança não acreditava que ela era estudante de medicina, não. Por quê? Porque ser estudante de medicina era, não só para ela, mas para seus vizinhos, para seus pais, uma coisa absolutamente estranha, uma coisa que não era usual, uma coisa que levantava por parte deles uma desconfiança. Mas como é que será que ela conseguiu? E eu acho que esse, como é que será que ela conseguiu, que é o grande feito do Prouni. Como é que será que ele conseguiu esse, o grande feito do Prouni? Eles e elas conseguiram, e aí as famílias conseguiram juntos, e também os vizinhos percebem que é possível que a Lorene Laiane estude medicina numa das melhores escolas aqui de Brasília, que é a Universidade Católica de Brasília. Então, eu acho isso muito importante, porque só a Bolsa, que teria de ser paga, aliás, só a mensalidade ou a anuidade, eu já não sei se é, não, é mensalidade, que teria de ser paga para ela estudar, era mais do que o salário que a mãe e o pai recebiam. Então, era impossível, a equação não fecharia nunca. Eles ganhavam, os dois, cada um ganhava em torno de 1.100 na época, e na época a mensalidade ultrapassaria isso. Eu acho que são casos como esse, todos esses que nós vimos, que mostram que trata-se de milhões de jovens, mulheres e homens, brasileiras e brasileiros, superando uma barreira quase intransponível, que é a barreira da oportunidade. Há no Brasil, e durante muito tempo isso ocorreu, uma barreira muito forte. Nós todos sabemos que ninguém é igual a ninguém, mas nós temos de medir uma sociedade pelo grau de oportunidade que ele oferece aos seus jovens. Nós estamos vivendo num mundo muito complicado, porque é um mundo em que nós vimos nos últimos anos uma explosão de riqueza antes da crise e, ao mesmo tempo, uma explosão da desigualdade. Nós vimos as duas coisas, é só olhar os relatórios da OCDE para perceber que em quase todos os países desenvolvidos houve uma grande concentração de renda, que significa e é igual a redução de oportunidades. não só alterações, em alguns casos, de 9 para 1, mas em outros casos de 14 para 1, em alguns países. Isto faz com que nós tenhamos muito orgulho do ProUni e tenhamos muito orgulho do ProUni, porque o ProUni é um dos elementos de distribuição de renda desse país, é um dos instrumentos mais importantes construídos agora no presente, mas nós construímos a oportunidade no presente para garantir o futuro. Não tem como garantir o futuro se você não constrói um sistema de oportunidades no presente. E é isso que eu acho que o ProUni é. Nós não estamos só distribuindo renda com o ProUni, como com a educação você não só distribui renda, com a educação você constrói também um modelo de desenvolvimento sustentável para o país. Se nós queremos um país sem as distorções que nós verificamos em países onde existem os 10% mais ricos, concentram uma renda e um conjunto de oportunidades que tira qualquer perspectiva de um crescimento mais homogêneo na medida que não só as oportunidades, aliás, não só a renda, mas as oportunidades são afastadas das pessoas. Eu acho que esse programa fala da felicidade também. E acho que a doutora falou disso, falou do sonho realizado e da felicidade. E é muito importante essa questão do sonho realizado, porque foi preciso um metalúrgico que não teve acesso ao ensino universitário para saber como era importante para as pessoas o ensino universitário. Muitas pessoas nesse país preconceituosas falavam, mas como um presidente e um vice que não são universitários valorizam a educação, valorizam porque sabem o que nestes anos foi tirado de milhões de brasileiros. E aí a generosidade do presidente Lula em relação à sua experiência de vida está claramente evidenciada nesse imenso empenho que eu sou testemunha ao Fernando também na questão do recurso para o ProUni, porque tem recurso sim. O companheiro Fernando Haddad, quando você abre mão de tributos, esses tributos estão sendo destinados para financiar a educação da juventude brasileira. Tem recurso sim. E aí eu considero muito importante, estou fazendo a defesa do pessoal da Fazenda, estou fazendo da Fazenda do Planejamento aqui, porque eu assisti à determinação do presidente Lula nesse sentido, nesse compromisso que ele tinha com a questão do ProUni, do IFET, da expansão das universidades públicas federais, que estavam sucateadas, o compromisso do presidente com todas essas questões. Então, ao cumprimentar também a doutora Laís e ao nosso milionésimo estudante, com tanto futuro pela frente, eu queria agradecer a parceria que foi feita com o setor privado, eu queria agradecer a sensibilidade do Parlamento brasileiro, que mostra, mais uma vez, que está acima de certas questões menores que têm sido obstáculos para o desenvolvimento de programas em outros países. Eu estou me referindo àquele tipo de negativa que a gente tem visto, por exemplo, ocorrer entre democratas e republicanos. Não ocorreu no Brasil, eu cumprimento todo o Parlamento por isso, agradeço aqui ao presidente do Senado, José Sarney, em nome de quem estou agradecendo a todos os parlamentares. Eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo. Acredito que a combinação de programa de renda, de distribuição de renda, com garantia de acesso à educação, é o caminho correto para o Brasil mudar de patamar. Nós temos de ter esse compromisso com a prioridade da educação. E, por isso, eu quero dizer que eu tenho e terei a oportunidade de assegurar, não só que o que nós conseguimos até hoje, nós vamos manter, mas que nós vamos seguir em frente. Como disse o presidente da ONU, o que nos é desafiante é que, a partir desse patamar, nós temos de continuar melhorando a qualidade da educação e ampliando o acesso. Eu tenho certeza que o programa Ciência Sem Fronteira será também uma oportunidade para os estudantes do ProUni, porque ele contempla estudantes do ProUni e estudantes que fizeram o Enem. Eu tenho também certeza que significará um salto para milhares de jovens. O ministro Mercadante me informou que, até sexta-feira passada, tinha 19,9 milhões de acessos ao site do Ciência Sem Fronteira, sendo que 26 mil estudantes já tinham se cadastrado para fazer jus a esse programa. Estou vendo agora o Jorge passar para o Mercadante, deve ter aumentado. O Jorge acaba de comunicar ao Mercadante que está em 28 milhões de acessos. Ah, não, 28 mil inscritos. Perfeitamente. Eu considero também que é muito importante aqui fazer a defesa do Enem como a forma mais democrática de acesso... A forma mais democrática de acesso dos jovens brasileiros ao ensino universitário. Acredito que o Enem é um exemplo da determinação do ministro Fernando Haddad no sentido de assegurar uma transformação e uma deselitização do ensino universitário no nosso país. Por isso, sem sombra de dúvida, amanhã eu vou fazer outros agradecimentos. Mas eu já adianto os meus agradecimentos dizendo que esta visão do ministro Fernando Haddad foi muito importante para o nosso projeto, projeto que começa no governo Lula e tem continuidade no meu governo. O projeto de que nós teríamos de garantir a educação da creche ao pós-graduação. Porque é muito grave quando se opôs no Brasil um nível de ensino a outro era rebaixar por baixo. Rebaixar por baixo é dose, né, gente? Mas hoje eu estou cansada, eu vou dizer para vocês por quê. Eu venho de uma maratona, eu comecei a fazer reunião na quinta, na sexta, no sábado, no domingo e hoje na segunda. E ainda vou continuar, possivelmente, na terça. E são reuniões muito intensas, mas eu queria dizer que trata-se de um processo que rebaixa as expectativas do Brasil. Se você opõe um ensino básico ao ensino universitário, além de ser uma incongruência por conta dos professores, professores, se trata também de uma desvalorização do país. Esse país tem de ter responsabilidade do Estado de dar educação para crianças de zero a cinco anos, para o ensino básico, para o ensino médio, para o ensino técnico, para o ensino universitário, para pesquisa científica e tecnológica e dar condições para que isso ocorra. Portanto, eu acredito que esse foi o grande, a grande contribuição do ministro. Hoje, nós achamos isso uma platitude, nós achamos isso óbvio, nós achamos que isso é algo dado. Mas teve uma época que não era. Teve uma época que nós vivemos que, de fato, esse foi o tema da discussão e explica por que as nossas universidades foram sucateadas. Daqui para frente, nós temos um grande desafio, que nós vamos ter de encarar em conjunto. Esse desafio é também o ensino técnico profissionalizante, é o Pronatec. Nós vamos ter, e aí o ministro Fernando Haddad sempre fala para o Luiz Mercadante. A Luiz, colocar em operação este programa é um grande desafio. Talvez seja um dos programas mais complexos que nós temos pela frente. Como eu sei da dedicação do ministro Fernando Haddad, da capacidade de gestão e de governança do MEC, e aqui eu abro um parênteses para incluir nos meus elogios o nosso querido Paim. Eu tenho certeza que nós vamos seguir à risca essa nota, esse destaque que para nós foi dado sobre o Pronatec. Eu sei que foi complexo para construir. Tivemos inúmeros processos de discussão. Houve inúmeros processos de discussão também com as entidades privadas. Fomos auxiliados também pela aprovação no Congresso Nacional. Agora, nós vamos ter de colocar, como a gente sempre diz, não é, Luiz? Trata-se agora de colocar em pé. E colocar em pé significa que nós vamos, sem sombra de dúvida, ter esse grande desafio e ter o imenso prazer de executá-lo, porque isso contribuirá para que o nosso país cresça, contribuirá para que esse país tenha crescimento sustentável. Finalmente, eu queria dizer para vocês que é um orgulho para os pais e mães ver esses um milhão de bolsas concedidas. Mas, sobretudo, é um orgulho ver o exemplo da doutora Laís formada. Tenho certeza que seu pai e sua mãe, doutora Laís, devem ter um orgulho imenso, que nem o pai daquela minha querida amiga, a Lorene Laiane. E isso, para nós, é fundamental, porque significa que você, e eu acho isso muito simbólico na sua fala, você também devolveu isso, tanto para a sua família, né, agora ao custear a educação da sua própria mãe. Mas também ao ser uma médica do SUS, do Saúde da Família. Nós também agradecemos muito esse seu compromisso. E com isso, eu encerro desejando ao Mercadante todo sucesso. E ao Fernando Haddad também, todo sucesso. Você assistiu a cerimônia que marcou a concessão de um milhão de bolsas do ProUni, Programa Universidade para Todos. No discurso, o ministro Fernando Haddad destacou os desafios para a implantação do ProUni e ressaltou que, em uma década, as matrículas na educação superior dobraram, passando de três para seis milhões. A presidenta Dilma Rousseff disse que o ProUni é um dos elementos de distribuição de renda no país e que o desenvolvimento de uma sociedade se mede pelas oportunidades dadas aos jovens. E ressaltou que programas de distribuição de renda e garantia de acesso à educação são a base para o crescimento de um país. A presidenta disse ainda que o Enem é a forma mais democrática de garantir esse acesso. A solenidade que marcou um milhão de bolsas do ProUni foi a última de Fernando Haddad à frente do Ministério da Educação. Ele deixa o cargo para se dedicar à política. No lugar de Haddad, assume Aloysio Mercadante, que ocupava o Ministério da Ciência e Tecnologia. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus